Ele deu outra falta de novo Ele deu outra falta Ele deu outra falta Vamos ver se ele vai dar falta Ou se ele vai dar pênalti É pênalti, seu juiz Isso aí é pênalti, seu juiz Isso aí tem que ser marcado É pênalti Isso aqui vai para a central do apito Isso aqui vai para a central do apito Está muito próximo para passar falta O árbitro orienta a formação da barreira É em cima da linha Agora o Auroeira está perto da bola Está o Jomar, está o Nissim Vem chumbo grosso Vamos ver o que acontece É dois garapêros É o Auroeira e o Nissim E o Jomar perto da bola A barreira próximo da área Marca novamente a posição da barreira O Hilton Há muita conversa, há muita resenha Há muita cera Vamos ver o que acontece Vai autorizar o árbitro Há muita enrolação A barreira não O Jean orienta a formação da barreira É perigosíssima, é fatal É dor lance Oh, recuo errado Recuo errado Julinho, recupera o Mateuzinho Recuo, tocou errado Ele manda para o campo de ataque Aí só tem o goleiro Aí só tem o goleiro que manda para a metade do campo Mateuzinho Bota a bola no chão Ele domina com açúcar Rola no caba de vermelho Que dá uma estilizada na jogada Eles perderam a chance de fazer o gol da vitória Nissim O palmeirense do shopping Ele sai da... Basta daí, meu amigo Basta daí, meu amigo Ele cruza na boca do gol Para ele a linha de fundo Uma na deleita do lado